E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo informações, novidades, polêmicas, disse o que me disse, sobre GTA 6 e também sobre o GTA Online e o 50 Cent, o que está acontecendo também, sobre novidades divulgadas pelo diretor de designer do GTA Online, da Rockstar Norte, o Scott Butcher. Ele disse, primeiro vou começar por ele, ele disse na reportagem, muito legal, vou deixar aí a fonte para vocês, quem quiser acompanhar essa reportagem, vou deixar na descrição desse vídeo. Ele disse que a Rockstar trabalha pegando algumas coisas da comunidade e que eles pretendem esse ano, já no Halloween desse ano, colocar algo novo no jogo que ele viu a comunidade do GTA fazendo. Então ele viu jogadores fazendo, achou aquilo interessante e vai trazer para o jogo. Isso ele já fez anteriormente, a Rockstar já fez isso pessoal. Vocês lembram que há muito tempo atrás eu cheguei a falar para vocês sobre os ovnis que iam chegar, sobre a abdução, sobre aquele ovni afundado, que ele ia sair da água, sobre a questão do Grinch que ia chegar no Natal, dois anos antes da Rockstar colocar o Grinch, também já tinha comentado aqui nos vídeos, em lives, que teria um Grinch no jogo, que seria muito legal se a Rockstar colocasse, ela fez esse ano colocando o Grinch, né, eu falo Grinch, mas ela colocou esse ano o Grinch. Aliás, vou dar dois exemplos aí que teve no ano passado, que a Rockstar aproveitou, deixa eu mostrar para vocês aí agora. Depois de 20 minutos, numa sessão, por convite, com apenas um amigo, próximo da Arena War, o Goshi aparece. Vai te roubar, você mata o Goshi e vai conseguir liberar a máscara. Vídeo no canal HuntersClan. Abdução coletiva no GTA Online. Vídeo com todas as localizações dos ovnis no canal HuntersClan no YouTube. Para esse ano, sinceramente, eu espero que a Rockstar aproveite, quem sabe, aquelas nossas brincadeiras que a gente faz nas lives de aniversário, e até mesmo no Halloween, né, todo mundo vestido no Halloween de monstro, perseguindo um jogador lá no cemitério, imagina se a Rockstar coloca um evento, aonde aparece, você vai em uma determinada região, e aí aparece um monte de zumbi correndo atrás de você, ou até mesmo os slashers numa mesma região, assim como acontece no ataque de gangue, você vai num local em determinado horário, e aí dispara aquele ataque de gangue. Ia ser muito legal. Se a Rockstar está dizendo que está trabalhando, já pensando que já vai colocar coisa nova para o Halloween desse ano, imagina então na DLC de verão, que é no mês de julho. Eu repeti isso até na live de ontem, fiz alguns cortes na live de ontem, para falar sobre isso, né, falei agora antecipadamente para vocês, mas principalmente sobre o 50 Cent. Então, preste atenção agora na parte do 50 Cent, as postagens que ele fez, o que está acontecendo. Essa imagem, ela é a imagem de uma conquista, sabe quando você faz uma conquista, no GTA Vice City no Playstation 4, aparece, é esse logo aí, esse é o logo das conquistas, certo? É normal a gente achar, putz, será que ele vai estar no GTA 6, será que ele vai estar no GTA 6? Pode ser que ele esteja no GTA 6, nós não sabemos. Mas também pode ser que ele esteja não no GTA 6, e sim no GTA 5. Pode ser, também nós não sabemos. É suposição, é especulação. Por que eu penso no GTA 5? Por alguns motivos, que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe para vocês que há um tempo atrás, que a Rockstar tinha alterado os dados do jogo, para a inclusão de música, que a gente poderia criar as próprias músicas. Isso não aconteceu ainda. Isso está desde o ano passado. Aliás, tem algumas coisas desde o ano passado, que parece que a Rockstar colocou na gaveta. Isso é uma dessas coisas. Todo mundo sabe que a Rockstar criou, os fundadores criaram uma gravadora de música, a Take2 comprou essa gravadora, e a Rockstar está envolvida nessa área. Aí ela criou a DLC Contrato, que é online de contract. E aí ela trouxe o Doctor 3 para essa DLC, perfeito? Ela trouxe essa DLC e trouxe um contrato VIP. Mas só tem um contrato VIP. Tenho a impressão que a agência do Franklin vai ter muito mais de um contrato VIP. O que vocês acham? Na quarta-feira à noite, na véspera da atualização do GTA Online, o 50 Cent publica aquela imagem. E fala que ele vai falar mais tarde. Ok? Mais para frente. Aí aqui, ganha a camiseta do Pool Branca, adquira um item desejado por colecionadores e preste homenagem ao enfitrião lendário da West Coast Classic, entrando no jogo essa semana para receber a camiseta do DJ Pool WCC Branca, West Coast Classic, que é o da rádio. Também é lar de tributo do Drey Day, do DJ Pool. E concluir vazamentos de dados desbloqueia seis músicas. Eu já concluí hoje com uma outra conta. O vazamento de dados é a primeira emissão do FIB, do VIP. Então, E concluir vazamento de dados desbloqueia seis músicas do Dr. Drey no GTA Online, que estrearam em The Contract. E, inclusive, um elenco de artistas convidados, como Anderson, Pac, Eminem, todos aí. Está vendo? Snoop Dogg, todos os músicos convidados. Essas músicas também estão disponíveis fora do GTA Online em todas as principais plataformas digitais. Então, está aqui as músicas. Base isso. Base aquela postagem do 50 Cent. Base o que eu acho que é da LC Contrato. Essa da LC aqui. A Rockstar deve trazer, espero que traga, uma parte 2, um outro contrato VIP, para dar vida para a agência do Franklin. Tem que ter mais coisas na agência do Franklin. Então, eu tenho a impressão que a possibilidade do 50 Cent chegar como parte de um contrato VIP. É isso que eu acho. Mais até do que um GTA VI. Porque o GTA VI, como a gente fez aquela continha em setembro desse ano, por que setembro? Que é o mês que a Rockstar vai completar, o GTA V completa 10 anos. Então, em setembro desse ano, creio eu que a Rockstar chega com o teaser, o trailer do GTA VI. Ponto. Pode ser que o 50 Cent esteja lá? Pode ser. Pode ser. Mas, eu acredito que a Rockstar está trabalhando. Lembra que eu comecei falando de Halloween? Se a Rockstar está trabalhando, pensando no Halloween, é óbvio que ela está pensando na DLC de verão, no mês de julho. E, aquela parte 2 dessa DLC, eu acho que é possível. Essa, dessa DLC aqui. Eu estou desconfiado. Poderia ser isso. Se vai ser ou não, não sei. Mas, eu gostaria de saber o final de vocês. O que vocês acham aí? Pessoal, eu cortei a fala original agora, para dar uma pausa, para mostrar para vocês um ponto importante que eu falei ontem. Prestem atenção. Até porque, que eu penso assim, a Rockstar, ela não permite esse tipo de ação, de vazamento, sobre o GTA 6. Se o cara fizesse um vazamento do GTA 6, será? Eu acho que não, hein? Está maluco? Eu acho que não, hein? Quebra de contrato. E eis que o 50 Cent, apagou a postagem, não só a que ele tinha feito anteriormente, como essa postagem que ele fez ontem à noite, perguntando para a comunidade, será que é brincadeira? Ou nós estamos realmente trabalhando? Ou algo assim, tá? Aí depois, pessoal, não sei o que aconteceu, né? Ele apagou as postagens que estavam relacionadas ao GTA, ao Vice City. E agora? O que aconteceu? A Rockstar mandou ele apagar? Será que ele corria o risco de quebra de contrato? Será que era uma brincadeira? O que deu ruim para o 50 Cent apagar essas postagens? O que vocês acham? Será que realmente ele faz parte do novo cast da Rockstar, para a nova DLC, ou até mesmo para o novo GTA 6? Comentem. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês também aquela força no canal, com o seu like nesse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, nas redes sociais, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho, marque todos, para receber todos os nossos conteúdos, e não perder nenhum, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu trago para vocês, mais vídeos aqui no canal, beleza? Um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal, like no vídeo, hein? Tchau.